Seja muito bem-vindo ao canal Alienplay, eu me chamo Gabriel e hoje eu vou mostrar pra vocês quantos troféus eu consegui no primeiro dia, em um dia de temporada e como eu fiz pra conseguir. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações para mais vídeos de Crash. Então, roda a vinheta! Então vocês podem ver, eu já tô aqui com uma skin, né, diferente aqui com a skin pizza do Crash. É uma skin que você ganha com determinados troféus, né, nessa temporada. Então aqui eu vou correr e vou ir falando pra vocês como que eu fiz. Quando eu terminar aqui, a Crider já vou mostrar pra vocês quantos troféus eu tenho. É que na temporada passada, quando nós já atingimos um número de troféus, né, que nós já tava bem de posição, né, bastante bem adiantada da segunda equipe, no ranking em geral, eu guardei um monte de fichas. Eu acabei comprando o passe da temporada e ali veio umas 30 fichas, mais ou menos. Então eu economizei, né, eu guardei essas 30 fichas. E aí ontem, quando começou a temporada, eu fiz uma live, eu fiz uma live usando todas, né. E eu já quero até agradecer a todos que compareceram na live. Ontem foi a primeira live aqui do canal, né, porque pra todo mundo que sabe, essa aqui é um canal novo. Então eu já quero agradecer a todos que estavam na live ontem, né, na live histórica, entre aspas, aqui do canal, né, que foi a primeira live do canal. A duração da live foi 3 horas e meia e eu consegui gastar umas 20 fichas. Eu não consegui gastar mais, né, porque senão a live ia ficar muito grande. Então daí depois aqui offline, entre aspas, né, sem estar na live, eu fiz aqui, eu fiquei aqui jogando o resto das fichas. E mesmo assim eu não gastei todas, né, eu vou terminar essa corrida aqui e eu vou mostrar pra vocês quantas fichas eu ainda tenho. E outra coisa, né, que tem como você conseguir troféus é que agora veio um evento ali pra você matar os capangas do mestre do tempo lá. Então ali lá você derrotando, cada um que você derrota, né, que você vence, você ganha 100 troféus. Só a boss, né, a chefe final lá, que você aí ganha 200 vencendo ela. E durante essas corridas, né, até você vencer eles, tem aí uns troféus escondidos, né, entre aspas, no mapa. Se você conseguir ir coletando eles ainda com uma skin, né, que dá mais bônus, né, mais porcentagem de troféus, aí você ganha mais troféus, né, ainda mais. Então essa é a, em traça, a dica, né, que eu dou pra você conseguir bastante troféus, porque foi o que eu usei. Tô no mapa do Dinopotence, no percurso do modo sobrevivência aqui. Ele, em traça, ele veio novo nessa nova temporada aqui, né, antes não tinha como jogar o modo sobrevivência aqui. E por que eu tô jogando esse mapa? Porque tem o percurso urso também, que você pode jogar aqui o modo sobrevivência, mas lá tá tendo muito bug. Então você deixa de ganhar os troféus, né, você poderia ir mais longe, você tá bem na corrida, mas acaba tendo uns bugs. Que eu vou ver se eu consigo deixar aqui também no vídeo, né, uns bugs que aconteceu comigo ontem na live. De sumir chão. Ah não, bugou, eu ia bater meu, né, guarda. Ou de aparecer paredes, assim, em algum lugar que não tenho como passar, né. Então eu tô conseguindo manter pelo menos uma média de 100 troféus, no mínimo, por corrida. Eita, ganhei! Mas o que que foi isso? Eu vou mostrar só alguns, né, que daí eu tô pensando em fazer um outro vídeo só com compilado de bugs. Daí tem uns outros bugs que aconteceu comigo ontem também, mas eu vou ver pra deixar pra mostrar nesse vídeo, nesse determinado vídeo. Então se você também tiver algum vídeo que você gravou, de algum bug que aconteceu contigo, me envia lá no direct do Instagram, vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Eu vou deixar finalizar agora aqui. E se você não, o vídeo for muito grande, poste aqui no YouTube e me envie o link lá. Deixe, pode aparecer aqui no canal, né, eu vou deixar os créditos de quem me enviar o vídeo. Então é isso aí, ganhamos aqui, então, 223, mais 50, 273 troféus. Então eu vou mostrar pra vocês quantos troféus eu consegui em um dia. Vamos coletar aqui. Então vocês podem ver aqui que eu coletei 12.400 troféus, né. É porque você consegue ver melhor, né, 12.400, aqui vai ser os prêmios dessa temporada. Então essas são as dicas que eu dou pra você, né, conseguir mais troféus. Quando você chegar no final dessa temporada, você já vê que já tá bem e tal, e for comprar o passe, guarde as fichas para a próxima temporada. E tem muita gente também que tá pedindo, deixa eu ver, eu vou mostrar aqui. Vocês podem ver ali em cima que eu tenho 12.400, aqui 12.100. Tem muita gente que antes de começar a temporada já tava querendo pontuar, conseguir troféus. Mas acaba sendo contado aqui só quando inicia a temporada. Então na próxima temporada vocês já sabem. Esperem iniciar a temporada pra começar a jogar e conseguir troféus, senão vocês não estão conseguindo em vão. Então até vou mostrar aqui, aqui tem como até ocupar meu silo, deixa eu, agora vai pra 9.950. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a minha equipe já também. Ó, nós estamos em primeiro, já abrimos quase 30.000 de diferença pra segunda equipe aqui, né. Tem o primeiro lugar aqui, o Nego Black, que já tá com 14.500 em um dia, né. E aqui tem mais os outros, né, vocês vão vendo aqui embaixo. E você pode ver também que tem bastante gente zerada aqui na equipe, né. Então em breve eu vou tá liberando uns espaços, né, pra ver quem que tá zerado, quem não tá pontuando. Se você tiver interesse em participar, já se inscreva no canal, ative as notificações. E me mande lá no direct do Instagram o quanto sofá você já tem, o level que você tá. E em breve você pode estar fazendo parte aqui da equipe, né. Então eu já vou mostrar aqui também quantas fichas ainda me sobrou. Mesmo eu não tô fazendo live, jogando, né, 3 horas e meia e depois jogando mais um tempo, ó, me sobrou ainda 5 fichas, né, que eu vou tá jogando depois, né, pra conseguir mais troféus. Então é isso aí, se você é novo aqui no canal, então nós temos playlists aqui de volta da joia, nós temos playlists aqui do contratempo, né, pra você conseguir a joia platina. Temos até playlists de coletando os itens de todos os mapas. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve, valeu, falou!